O que é o time pro? Driba a paz, maravilha, não pega o Nike Sabe como a gente faz, we play nice Joga bonito, yeah we play beautiful Desde a old school que o Brasil is the truth É verdade, essa é a nossa story Põe o coração na chuteira for the glory Campeão do mundo não é pra quem quer É pra quem pode, só pra quem é We are the champions, são reis do cop Todo mundo celebrando dessa só Da rua do estádio, no campo, no ginásio Ouvido no rádio, o Brasil joga fácil Com habilidade, honra, garra Espírito de equipe, joga bonito, braza Na rua do estádio, no campo, no ginásio Ouvido no rádio, o Brasil joga fácil Com habilidade, honra, garra Espírito de equipe, joga bojinha, braza Na rua, na calle, continua o baile Onde o time joga, todo mundo vai ver Onde tiver bola, vamos tirar um lazer Na Europa, ou em Buenos Aires Levando a copa, até para os arabes Language é a bola, não é mais o inglês Mas, pra quem não entende, we play All day, isso é de lei DJ, por favor, we play No Chile, Equador ou em L.A. Jogador tem que ter fair play Pra chegar em Londres de British Airways E tem que representar Mas se deixa a falha, vai levar a red card Vai, vai, aposta no braza, vai A copa é nossa, agora a casa cai Da rua pro estádio, no campo ou no ginásio Ouvido no rádio, o Brasil joga fácil Com habilidade, honra, garra Espírito de equipe, joga bonito braza Da rua pro estádio, no campo ou no ginásio Ouvido no rádio, o Brasil joga fácil Com habilidade, honra, garra Espírito de equipe, joga bonito braza Ô, Guê, primeiramente é boa noite pra nós Aqui é o Pai